Beleza Christopher, nós conversamos ontem à noite, eu falei pra você que ia vir pescar hoje, ia fazer um videozinho pra te mandar Então eu tô aqui, 6 da manhã, já estou aqui no lago, já tô com o motor funcionando, tudo preparado Vou mostrar pra você só o meu conjuntinho aqui, um barquinho de alumínio, de 4 metros É que é obrigatório ter salva-vida no barco, eu tenho um poita, uma hélice extra, eu tenho aqui um passaguá, um remo, aqui o meu material Vou te mostrar rapidinho e já vou jogar a linha na água pra você ver como é que eu faço Então eu tenho o meu sonar aqui do lado, que me indica a temperatura da água, a profundidade que eu tô indo Que estrutura que tá debaixo da terra e se tem algum peixe passando Tenho o motor elétrico, eu sempre trago pra pescar bés, eu gosto de ir devagarzinho, beirando as pedras Bem silencioso com o motor elétrico e tô com o meu motor 10 HP daí virando O material, eu trouxe essa vara aqui, de 1 metro e 40 com uma... não tá dando pra ver aqui ó Uma varinha, levezinha, com uma carretilha de perfil baixo, com uma linha de 4 pounds pra conseguir arremessar bem Não tá dando pra ver bem no vídeo, tá aqui ó, carretilha Tenho também duas varas de molinete, aqui embaixo, 1 metro e 40 de comprimento a vara Vou ver se eu consigo mostrar bem certinho, aqui o molinete da shimano de 8, rolamento com uma linha de 6 pounds também E aqui a minha linha, deixa eu mostrar como é que eu faço Eu coloco dois chumbos aqui E se você prestar atenção nos meus chumbos, eles são nesse formato de funil Pra cortar a água, porque eu vou tá curricando E assim ele vai cortando a água Se eu não tiver com isso, ele vai fazer muita pressão Como tá curricando, eu preciso num rotor E aqui tá a minha isca É isso que eu uso Então vou jogar na água Vou tá andando mais ou menos uns 3 a 4 km por hora E ver se pega alguma coisa